Antes de tudo, enche essa carcaça véia tua aí de água. Eu tomo praticamente 4 litros de água todo dia, então eu sempre mantenho essa carcaça véia, essa carcaça preta, né? Encharcada todo dia. É água natural, não é uma outra água que se vende por aí afora. Sem frescura, sem mimimi. Então eu tenho esse hábito, pessoal. Uma média de 4 litros de água todo dia. Então se conselho é bom, te incentivo. Encharca também a tua carcaça de água. Rogério, meu nome? Aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo. Aqui da loja pequena, minúscula, da menor loja de aquário que existe no território nacional. Eu estou aqui na Coab Teutônio Vilela. Falo aqui da Eden Aqua Paisagismo. O endereço daqui aí, na descrição desse vídeo simples. Filho e filha de Deus. Nesse vídeo, vocês vão ver aí o aquário cubo do Hugo. O Hugo é da cidade de Andralina. E eu comentei errado pelo TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Comentei que o Hugo é da cidade de Adamantina. Errei! Gente, para, para, para com tudo. A cidade correta é Andradina. O Hugo é vereador da cidade de Andradina, interior do estado de São Paulo. Agora sim, segue o vídeo aí. Então, vocês vão ver aí o procedimento que eu realizo em todos os aquários que eu monto. Seja um aquário cubo, um aquário de tamanho médio, um aquário maior. O procedimento é o mesmo. Depois que seca as caixas de vidro, depois que eu faço a limpeza geral. Aí sim, eu faço o teste para confirmação que está tudo de acordo. É aquela coisa, gente. É melhor que dê vazamento comigo aqui, do que lá na casa do Hugo. Então, todos os aquários, indiferente de qual é o tamanho, eu faço o teste com água. Para confirmação da isenção dos vazamentos. Procedimento simples, mas eu faço questão de realizar em cada aquário que eu realizo a montagem. Aqui na menor loja de aquário que existe no território nacional. Pronto, já fiz o teste. Está tudo de acordo com a caixa de vidro do Hugo. E vocês estão vendo aí alguns detalhes deste aquário personalizado. Cubo com vidro extra clear. Cubo com 40 centímetros. 40 de comprimento, 40 de largura e 40 de altura. Silicone preto e EVA na base. Eu prefiro, gente. Prefiro, sinceramente, o EVA do que a utilização de isopor. Para mim, isopor é algo ultrapassado. Mas tem gente que utiliza. E o detalhe aí da caixa de vidro com a lapidação 45 graus. O acabamento do aquário com esse padrão que eu realizo a montagem fica show de bola. É um aquário diferenciado que o pessoal tem gostado bastante. E aqui eu já estou preparando, gente. A caixa de vidro do Hugo. Utilizando o etanol para a limpeza geral dos vidros. O etanol você compra lá no posto de gasolina. É... De repente você não tinha essa informação. Fica sabendo através desse vídeo simples. E o etanol eu utilizo para a limpeza geral dos vidros dos aquários. Já passei plástico filme por toda a extensão da caixa de vidro. E agora, gente, eu coloco o aquário na caixa de transporte. O procedimento é o mesmo que eu mostro aí nas filmagens para envio de todos os aquários. Então a caixa aí, ela é de compensado de 10 milímetros. E você está vendo também aí o detalhezinho. Placa de isopor nos quatro lados da caixa de vidro. E agora, eu coloco a parte superior. Parafuso. E tudo fica certinho para que eu possa levar lá na transportadora já de logo. Pronto. Simples, rápido e objetivo esse vídeo aí. Vocês viram o procedimento do aquário do Hugo. Está embalado, tudo certinho. E depois eu levo lá na transportadora já de logo. As cotações, conforme eu sempre comento nos vídeos aí. E repito mais uma vez. Via Zap Zap ou via Emaio. E se você, filho de Deus, não vai retirar aqui. No momento do pedido de cotação, manda o CEP para cálculo do frete. Eu envio para todo o território nacional. Mandou mensagem? Calma. Aguarda. Assim que eu visualizo, eu te dou o retorno. E não esquece. Encharca a tua carcaça de água. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Tchau. Ai, que coisa boa. Agora sim. Tchau.